Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje Alaneus de roupa preta aqui! Exatamente, meus amigos! Pensem no nosso querido Alaneus aí agora, com suas vestes de Shenzung, só que toda preta, assim, entendeu? Só mudou a cor. É basicamente isso, cara, que a gente tem aqui pra poder falar do Noob. Mentira, gente, tem muita coisa pra gente poder falar do Noob aqui nesse vídeo de hoje. Porque vamos falar da evolução do personagem, é isso aí, vocês pediram tanto nos comentários dos últimos vídeos que a gente fez sobre esse tema que a gente vai trazer aqui, a evolução do personagem desde o primeiro Mortal Kombat que ele apareceu até o Mortal Kombat 11, cara. E olha, tem muita coisa decepcionante aqui sobre o personagem com relação ao seu design e vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas antes da gente continuar gostando, a gente pediu a você que tá assistindo pra deixar o seu like e baixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra dar pra dar notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa pra poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alaneus. Volte aí com suas cores normais, cara, de Alaneus de Shenzung. E comece falando aí o que você achou desse design do Noob, meu amigo. Vamos começar aqui do início, né? Então, o Noob Saibot, no começo ele era um ninja azul chamado Sub-Zero. E o Sub-Zero morre, né? No primeiro Mortal Kombat ali, o Sub-Zero Bi-Han. O Bi-Han ia aparecer de novo, só que dessa vez como Noob Saibot, lá no Mortal Kombat 3. No Ultimate Mortal Kombat 3, quando ele aparece, até então, televisãozinha ali, contraste meio baixo, brilho meio baixo, era só uma sombra na tela, a gente só ficava naquela de quem que é esse cara, tá ligado? O que que é essa sombra? Porque era isso, era um negócio todo escuro na tela. É muito estranho, porque assim, eles poderiam ter trabalhado de alguma forma o design do personagem. Não, simplesmente pegaram o Scorpion ali, que tem essa mesma pose de luta, e falaram assim, ó, vamos tirar todas as cores, vamos deixar só um preto assim mesmo, entendeu? Tudo, sem nada, sem aparência nenhuma. Tá bom, esse é o nosso novo personagem. É isso. Acho que na dificuldade de decidir uma aparência do personagem, né? Já que a inspiração do nome era Ed Boon e John Tobias e tal, então eles queriam representar os dois trabalhando em equipe ali. A gente pode até pensar que, tipo, na dificuldade, quiseram criar um mistério, vamos fazer um personagem totalmente sombrio. Mas exageraram no sombrio, né? Pois é, cara. E é interessante a gente notar que quando a gente escolhe dois noobs saibots pra poder brigar ali, né, no Ultimate Mortal Kombat 3, o segundo personagem que leva uma skin diferente, a gente já tem ali um pouco de aparência de ninja mesmo, né, cara? Aquelas... Os acessórios ali no antebraço, a gente vê um pouco da máscara, a gente vê aquela cinta lá também com aquele pedaço de pano descendo ali por entre as partes íntimas do personagem, entendeu? Então, a gente já tem um pouco mais ali de vislumbre do design do noob em si. E não foge muito dos outros, é a mesma coisa, mas ainda assim, essa skin do segundo player, ela poderia ser muito bem a skin do primeiro mesmo, a padrão dele, entendeu? Ao invés de ser tudo escuro. Eles poderiam, na verdade, começar a trabalhar alguma coisa, mas beleza. O grande conflito é porque, se eu não me engano, no Mortal Kombat 3 do Super Nintendo, quando você escolhe o noob saibot, ele não é um ninja, ele é uma sombra do Kano. É aí que começa a zica do design, né? Porque, até então, ele era uma sombra e tal, lá no Mortal Kombat 3 do Super Nintendo, a sombra é do Kano, depois no Ultimate, aí ele vem como ninja padrão, e aí continua assim, e aí a gente vai ver ele de novo lá no Mortal Kombat 4. Essa parada do Kano eu não manjava, cara. Pois é, no Mortal Kombat 4 a coisa fica feia. Fica feia, cara, piora o negócio, né? Na verdade, eles seguiram o mesmo padrão que eles seguiram nos outros, entendeu? Porque eles pegaram um ninja que já estava pronto, e falaram assim, ah, vamos fazer o noob em cima desse ninja que já está pronto aqui, não vamos mudar nada nele, questão de design, entendeu? Vamos! E o que eles fizeram no Mortal Kombat 4? Simplesmente pegaram o Sub-Zero, que já existe ali, no caso o Kui Liang, né? E falaram, ó, vamos colocar uns tons ali meio acinzentados, vamos colocar os olhos dele azuis, entendeu? Poder condizer com a parada sombria mesmo assim. E tá bom, já criamos o nosso noob. E é isso, cara. É literalmente uma skin preta pro Sub-Zero. É só isso. Ele tem o Fatality do Reiko. Cara, é muito bizarro. O Mortal Kombat 4, apesar de muita gente gostar, o Alanis é um aqui que gosta e já jogou muito ele, não tem como defender que foi um jogo muito preguiçoso, cara. Eles poderiam ter trabalhado de uma melhor forma, é só vocês verem os piores Fatalities do Mortal Kombat 4 que a gente fez aí, que vocês vão entender. E daí, Alanis, nós partimos aí para o Mortal Kombat Deception, que ele faz a sua nova aparição aí, porém, desta vez ele está melhor trabalhado. É, lá no Mortal Kombat Deception, o Noob Saibot, ele começa a ganhar uma personalidade própria. Você tem um design de ninja, aí você entende que eles realmente resolveram agregar a ideia de, não, ele é um personagem das sombras e tal. Óbvio que no moveset dele, né, lá no Ultimate Mortal Kombat 3, isso já era visível, a questão dos golpes únicos e tal, mas aí ele começa a ter um design com um pouco mais de personalidade, onde começa a definir um pouco mais, ele tem a postura do macaco ali, mas ele ainda não tem o lugar dele na história, porque ele aparece fazendo um tag team com o Smoke. Pois é, cara, e esse negócio do Smoke, eu achei um tanto estranho na época que eu vi, mas só explicando rapidamente o que que rola nisso aí, o Noob Saibot estava vagando ali, né, pela fortaleza do Shao Kahn, nos labirintos lá de tortura que ele tem, aí ele encontra o Smoke desativado, ativa o robô novamente e ele começa a segui-lo, entendeu, vira um parceiro dentro do jogo, é basicamente isso. Ele começa a ganhar uma certa popularidade, porque ele é um personagem muito bom, apelão pra caramba, os golpes dele lá no Ultimate Mortal Kombat 3, lá, combi infinito, a nuvenzinha lá, apelona demais. Falando um pouco aí sobre a roupa, né, uma coisa que é interessante notar, e aí eu acho que vai ser um dos raros casos que a gente vai comentar a segunda roupa, porque nesse, o Noob Saibot ele aparece com uma segunda roupa, onde ele tá com um aspecto mais humano, ele não tá todo escuro, a pele dele tá uma cor normal, mas o ponto que a gente quer comentar é que no design dele, a gente começa a perceber alguns detalhes muito legais, texturas e ação da roupa, a roupa dele fechada, um colete com as abotoaduras ali, a máscara de ninja, uma proteção no braço com alguns adereços ali, então você percebe que teve mais atenção pra começar a caracterizar realmente o personagem, né? É, eu achei legal porque os detalhes ali mesmo, dos braços principalmente, porque os braços dele ali, na parte do ombro, eles estão nus, não tem roupa, não tem nada ali, entendeu? A pele dele que é negra mesmo, daquele jeito, eu achei muito foda eles terem agregado esse detalhe aí, pra poder enaltecer ainda mais essa questão do lado sombrio que o personagem tem, e é foda, cara, porque as caneleiras dele ali mesmo que ele usa, os acessórios que ele usa nas pernas de proteção, é foda, cara, porque são volumosos, são grandes pra caramba, deixa o personagem mais robusto, vamos dizer assim, entendeu? Então, esse design do Deception eu gosto muito, eu achei estranho esse segundo design dele aí, com ele humano e tal, com a pele clara, e os olhos brancos, né? Ali eu achei meio esquisito esse negócio, mas de certa forma é legal também, entendeu? A gente vê um outro lado do noob aí, mas não é skin principal, obviamente. A roupa dele tá diferente do que é o Sub-Zero, do que é o Scorpion, ele deixou de ser uma skin dos outros personagens, né? É, deixaram a preguiça de lado, melhor dizendo. Tá certo que ali na Era 3D, Scorpion, Sub-Zero, Reptile, Rainer, Mac, era tudo skin um do outro, mas, a partir daí que começa a sofrer a diferenciação, e o noob, Saibot, ele tá no meio dessa diferenciação. É, nos clássicos era só mudança de cor, e mudança de pose de luta também. E aí a gente parte agora para o Mortal Kombat 9, meu querido Alanius, que aí o personagem, ele teve sim, uma caracterização bem própria, com golpes melhor trabalhados e únicos. Alguns voltaram ali, que a gente conhece do Mortal Kombat clássico e tal, mas eles fizeram também um incremento nos seus golpes, com relação aos combos, né? Onde ele utiliza a sombra também para poder bater no personagem. E o design dele, cara, é muito foda, porque assim, eles pegaram um pouco do design do Sub-Zero birrando o Mortal Kombat 9, e colocaram ali no noob, porém com algumas modificações, né Alanius? A gente percebe que eles mantiveram, né, as abotoaduras ali, mas aí é a primeira vez que a gente vê ele com a toquinha de Assassin's Creed, né, mano? Muito da hora essa toquinha. Cara, esse design do noob no Mortal Kombat 9, essa skin principal dele, é sensacional. Sim, eu gosto pra caramba também. É basicamente o que a gente falou, é o Bi-Han, só que com algumas pequenas alterações, entendeu? Principalmente o capuz dele ali, sabe? E a máscara de ninja também que modificaram. Se a gente olha a segunda skin do noob no Mortal Kombat, ele é o Bi-Han escrito pintado de preto, com outra postura de combate ali. Mas a roupa principal dele é muito boa, né? Então o personagem, ele tem aí aquela aparência de morte, sabe? Isso começa a ser incorporado nele ali, talvez até para tentar retratar esse lance, né, da morte do Bi-Han, o cara que vem te buscar de lá do submundo, coisas assim. De todos os que tiveram até então, sem dúvida nenhuma, esse é o melhor. É onde ele tem mais personalidade, onde ele tem mais identidade. É, e pode até parecer estranho, né, Alanis? Porque a gente criticou, no início lá, ele ser uma cópia descarada dos ninjas no clássico. E esse daqui, ele também copia o Bi-Han um pouco, só que faz sentido ele ter um pouco das vestes do Bi-Han, porque ele é o personagem, entendeu? Mas, no Mortal Kombat 9, eles se preocuparam em dar uma diferenciada, modificar ali os detalhes do personagem, como eles fizeram no Deception, que também ficou legal, entendeu? Então, por isso que a gente gostou muito do que eles fizeram. Ficou um negócio mais desleixado, para o lado de, tipo assim, eu sou a morte, eu não preciso me preocupar com isso, entendeu? E a voz também do personagem, né, Alanis? Que eles modificaram ali agora, e o tom está bem mais sombrio, e isso se agrava ainda mais, fica bem mais foda, no Mortal Kombat 11, cara. E os caras mandaram super bem. O design do Noob Saibot no Mortal Kombat 11, a gente já comentou em vídeos anteriores, então a gente não precisa entrar muito em detalhes aqui. Cara, ficou espetacular. Eu gostei demais, porque levaram ainda mais para esse lado de a morte, dele representar aí essa escuridão, e eles modificaram totalmente o design dele, né, Alanis? Colocando aquela espécie de armadura, naquele capuz dele lá, meio que solto assim, né, com o pano descendo sobre o rosto dele, a gente vê a pele dele negra, mas de uma forma mais fosca, vamos dizer assim, né, os olhos brancos ali, diferenciando dos espectros que a gente está acostumado a ver. Então assim, ficou espetáculo, cara. Como a gente já comentou em vídeos anteriores, ele está com uma aparência, uma armadura assim, mais medieval, no sentido europeu, roupa desgastada ali, o negócio tudo rasgado, a forcezinha, dá um toque especial, mostra a missão do personagem que é vir aqui para te levar, né? Então ele é literalmente a morte dentro do universo do Mortal Kombat, se a gente for analisar dessa forma, qual seria o papel dele ali, porque ele está ali como ceifador, e aí, né, nada melhor do que a forcezinha ali para ceifar, dá a impressão que o cara saiu de um calabouço, assim, sabe? Tiraram o cara que estava ali podre, jogado ali, sabe? É, exatamente. Eles capricharam muito nesse design do noob mesmo, e a gente vai ficando por aqui, meus amigos. Esse foi o nosso vídeo aí com a evolução do design do Noob Saibot, espero que vocês tenham gostado aí, vocês pediram muito para a gente poder fazer desse, justamente por conta dessa parte inicial, né, cara? Que era bem engraçado da gente comentar, e realmente foi, a gente poder se atentar aos detalhes aí desses designs antigos, que eram bem preguiçosos por parte da galera. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que está assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que você achou disso tudo aí, se você concorda com tudo isso que a gente falou, se você pensa um pouco diferente com relação ao design dos clássicos aí, se vocês curtem o personagem, a gente vai adorar ver os comentários de vocês, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder notificação nos próximos vídeos, meus amigos, vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, se você lhes molhar na palpinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, é? FUBOIS!